Porque não são caninos e não acham muita graça ao que os caninos fazem. E tu gostavas que os adultos brincassem mais vezes? Sim, por exemplo, ou num quarto dos brinquedos, ou na sala dos brinquedos, ou no mundo dos brinquedos, podiam vestir a roupa, quiserem, tipo, umas roupas para rir. Amém.